Os militares que atuam pelo 62º Batalhão da Polícia Militar instalado em Caratinga estão se dedicando para levar a sociedade à paz e à tranquilidade, mesmo diante da pandemia da Covid-19. A instituição apresentou nesta semana os dados dos trabalhos policiais que foram realizados do início deste ano ao dia 31 de agosto. E segundo a corporação, os resultados são positivos. Conforme apontado pelo gráfico, houve redução de ocorrências da natureza crimes violentos que registrou queda de 16,27%. A polícia afirma que este número compõe um dado histórico no comparativo desde o ano de 2020. No ano passado, por exemplo, foi atingido o total de 252 crimes contra 211 no mesmo período deste ano. Já nas ocorrências de furto, foi alcançado uma evolução histórica entre os últimos cinco anos. Em 2015, foram registradas 2.557 ocorrências de janeiro a agosto. A unidade conseguiu apresentar em 2020 queda de 11,9% no crime de furto. No mesmo período de 2020, somente 1.411 delitos foram computados. A taxa de recuperação de telefones produto de crime, um dos objetos mais procurados pelos bandidos, foi de 35,27% neste ano. Os crimes de roubo consumado apresentou redução de 9%, mesmo percentual atingido na queda de homicídios. 277 armas de fogo foram apreendidas. As ações repressivas ao tráfico de drogas também se destacaram, com o registro de 330 ocorrências no período analisado. O comando da polícia afirma que as operações designadas nas áreas urbanas e rurais da cidade apresentam números que demonstraram redução de incidência criminal. Uma das estratégias usadas estão relacionadas às operações com prevenções ao crimes cometidos com a utilização de motocicletas. Foram executadas, neste ano, 2.867 operações cavalo de aço. 2.849 criminosos com idade acima dos 18 anos foram presos e 373 adolescentes considerados menores infratores foram apreendidos. 85,53% dessas prisões aconteceram minutos depois do delito. Segundo a corporação, a sociedade tem auxiliado no combate ao crime na região, pois foram realizadas pelas comunidades 246 denúncias anônimas pelo telefone 181. Diante dos trabalhos da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, 454 visitas foram realizadas às vítimas deste crime. Atualmente, 51 famílias estão sendo acompanhadas pelos policiais do 62º Batalhão.